Perdoe mãe Por não poder fazer seu gosto Seguir o meu gosto Tentar voltar pra mim Pois hoje é de sozinho Eu pude perceber Que agora só arrepiar Aonde enfraquecer Por onde tem a pessoa E tudo isso ficará Por onde tem o que é De como a pessoa E não ser obrigado Achar o amor de fogo Pra quem não vai te amar Por onde tem o que é Desenvolvido Por onde tem o que é Desenvolvido E não ser obrigado Tantas galoças Foram na frente dos dois E o meu irmão Não poder fazer seu gosto Seguir o meu gosto Tentar voltar pra mim Tentar voltar pra mim Pois hoje é de sozinho Eu pude perceber Tentar voltar pra mim 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 O que queriam ser uma moça de amor Que as quadras não perdem o do céu E vai fazer os caras de chão E volta com a dor E vai fazer os caras de chão E vai fazer os caras de chão